Êêêêê, um aninho. 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 Eu vou falar o que eu quero. O que é esse? Agora que descobriu que eu estou com uma... Você é gente de garrinha? Eu fui e sou um povo casalista. Mas você é amor e não pretende comer. Não consigo imaginar o casal de cada um. Vejo uma história diferente. Mas eu tenho compaixão. Eu acho que agora você está caindo um peso muito grande diferente. O peso do sangue é a sua caminhada. Está bem bom. Ele veio de Juni, esse cara. Não lembra, Cidana? Oi, Henrique. Henrique. Hoje eu me levou. Hoje ele viu a vida. A primeira coisa que ele fez. Oh, Vinaga. Oh, Vinaga. Vamos sentar no carrinho que você deita? Tá, repõe as almofadas. É, no chão. Põe o colchão, filho. Por isso que um colchãozinho faz. Mas ela tem que inclinar. Vinaga. Um aninho. Um abraço. Um abraço. Vamos lá. Um abraço. Um abraço. Obrigado.